Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, ensinando aqui pra vocês meus vídeos de loja, loja aí do dia 21, ó, dia da sorte, hein, quer dizer que é loja boa, 21 de janeiro, ah, não, ah, teve alguma coisa nova ali no fundo, não consegui ver o que, mas tem, voltou aí a sonho, né, já tinha vazado, tava ali nas notícias que ela ia voltar, ok, nada muito impressionante assim, e a mochila, asa fragmentada. Luminos, o corujão, e a mochila dele, luz lunar, uhum, machado astral, som teste, ok, som fininho, fragmentado, o envelopamento animado deles, show de bola, é, esse conjunto é da hora, viu, nada a reclamar não. Ah tá, e por último, ah, o glider gratuito, né, que na verdade tá sendo vendido novamente, o arcana, é esse mesmo? Eu acho que é, me corrija aí se eu estiver errado. É, voltou aí também, vanguarda escura, skinzinho que chama atenção pra caraca, né, não sei se vale muito a pena não, e a mochila vazia escuro, eu queria uma versão dela sem a máscara, viu, acho que aí daria pra aceitar, mas se for ramires, aí eu fico com pistola, aí não dá pra aceitar não. Navegador do espaço profundo, o glider, o glider preto com vermelho, né, e o glider cinza também, nave orbital, show. Continua aí, o gelatinoso, né, teve a gameplay dele aí ontem no canal, vocês podem conferir, tem a mochila cascudinha assim, é, também, né, tem uns três estilos aí, todas as cores, vou dar uma conferida lá, lagostins, a picareta do Martins, som teste, E é isso aí, nossa, ainda teve mais coisa, nossa, veio aqui um conjunto de picaretas, né, voltou assim, pacotão, equipamento congelado, coração gélido, opa, até ganhei um presente aqui do jackzinho, do item novo que eu não sei o que que é, nossa, caraca, envelopamento bonito, hein, gostei, verdinho, vutuner, no esquema, Envelopamento do vutuninho, gostei, gostei, nossa, show de bola, valeu, mano, jackzinho, gostei demais, velho, mas vamos ver aqui com mais detalhes, né, é, picareta 1, coração congelado, picareta 2, bico congelado, picareta 3, penas, não, picareta não, glider, é, não, por que eu tô repetindo o glider, né, É, picareta do anjo, do corvo e o glider do corvo também, show, voltou aí a faceta, show de bola, especialista em combate multifacetada, e a mochila geodo, quer dizer, show de bola não, né, fake dói, comando, ok, ok, é, Ramiro Strayhard, né, das antigas, Ah, aqui o envelopamento novo, bolhas gosmentas, que top, velho, ó, aí sim, hein, aí sim eu vejo qualidade no esquema, Padrão, padrão, estalinho, show, show, dancinha bacana, kick lunar, multimóvel aí, gravidade zero, e face palm, né, Não, hoje eu não falei nenhuma burrice não, quer dizer, devo ter falado sim, né, então merecido o face, é, ou não sei, falar face palm na face, Mas, enfim, deu tudo errado, né, mas tá aí então, todo mundo que puder aí, lembra de apoiar o Vultuner, tá, Vocês vão estar fortalecendo aí o nosso projeto, pra continuar sendo a conta mais rara do mundo, E é isso aí, ajuda que é um absurdo, beleza, é isso, então, tamo junto, até a próxima, bye bye.